Aê, campeão! 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 Eu não posso gritar, tá muito cedo. Ah, Jonathan! Chora, Jonathan! Campeão! Linda pessoa da torcida do Flamengo! Os jogadores comemoram! Campeão! Vou começar a beber agora, que é feriado. Ali, ó. Aí, Tchelinho! A data tá largada. Campeão! Campeão! Invicto! O maior campeão disparado já do Campeonato Carioca! Chora, Tricolor! Chora, Vascaína! Botafogo, coitado! Nem pra falar, bicho! Ah, campeão! Ah! Mengo! Mengo! Evita a realização de jogos finais! Flamengo! Campeão Carioca! E a torcida grita! É, campeão! Chora aí, Nessa Vida! E a torcida grita! A torcida grita!